Eu já sofri por amor, mas não sofro mais adorando tudo Que é foda depois sem amor, vem pra cá sem sentir Joga essa op na direção free, sabe que essa é com o velho Joga essa op na direção free, sabe que essa é com o velho Joga essa op na direção free, sabe que essa é com o velho